Lorenilson Santos Meireles, de 19 anos, conhecido como 5, Jor Devan Silva Nunes, o Devan, também de 19 anos, Ismael Silva Costa, de 21, e José Indilas Silva Nunes, de 20 anos, foram presos após denúncia anônima. Eles são suspeitos de invadir residências e lojas por toda a cidade, além de realizarem inúmeros assaltos. Os quatro suspeitos foram apresentados na Delegacia Regional de Santa Inês. Um adolescente também foi apreendido, mas acabou sendo liberado. Em um dos locais onde a quadrilha se reunia, a polícia encontrou sacolas e malas com roupas de grife que foram roubadas de uma loja no último sábado, no centro de Pindaré. Foram encontrados ainda uma espingarda, uma garruncha, facões, facas e equipamentos utilizados nos arrombamentos, como serras, serrotes e pés de cabra. Como os suspeitos foram apreendidos ainda, 43 porções separadas para a venda da droga conhecida como toffee e uma quantia em dinheiro. A quadrilha foi encaminhada para a Delegacia de Pindaré e deverá responder pelos crimes de corrupção de menor, tráfico de entorpecentes, porte ilegal de armas de fogo, crime ambiental, receptação e associação criminosa.